Deixa eu só responder ao Leandro Que ele me perguntou Peço desculpas ao Leandro que eu esqueci de responder Da Hornet É porque eu ignoro tanto a Hornet É uma moto tão Tão desnecessária pra mim agora Que eu digo Cara, nenhuma Hornet Por mais que eu ame a primeira versão da Hornet Que na minha opinião É uma das motos mais lindas Que já esteve aqui no Brasil A primeira geração da Hornet Aquela carburada É uma moto que até hoje quando eu vejo Eu fico louco, cara É linda Mas eu não teria É uma moto que pode ter certeza Já foi judiada Qualquer uma Hornet que você pegar hoje Ela já foi judiada A não ser que você conheça o dono E saiba que foi o único dono E aí você vai ter que usar algum aplicativo Desse aí, algum site desse Pra poder levantar a capivara da moto Pra saber quantos donos essa Hornet teve Seja da primeira geração Ou da segunda Então pode ter certeza Se teve mais de um dono Ela foi Desgraçadamente Cortado o giro Maltratada Então toda a Hornet É uma moto Que você pode ter certeza Que ela vai ter 70% de chance De ser uma bomba Não é nem 50 É 70 Então é uma moto Que é desnecessária Já teve o seu momento Já teve Lá atrás Há 10 anos atrás Sei lá 8 anos atrás Ainda valia a pena Hoje não vale, cara Pelo histórico Todo mundo já judiou Dessa moto É uma moto extremamente visada Você tá doido, velho Quem comprar uma moto dessa Tá pedindo pra Pra ter prejuízo Ou pra morrer Então eu não teria Nem a palma Hornet Nem dico pra vocês Não é Ah, tio Chico É porque você não gosta Porque a moto é ruim Não A moto é boa pra caramba Mas eu não teria Por quê? Porque é garantia De que a moto foi mal cuidada É garantia De que a moto vai dar pau Entendeu? Ou que você pode ter um alvo Nas costas Ou no corpo todo E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser